A verdadeira fonte de cura, parte 11, cura desde a fonte, cortando a raiz da sua dor. Sessão 3, perguntas e respostas. Sessão 3, perguntas e respostas. O telefone está trabalhando aqui, então vá em frente, se você tem uma pergunta, por favor, vá em frente e pergunte agora, se tiver alguma coisa que eu puder responder, fico feliz. Se eu não conseguir responder, eu vou deixar como está. Talvez, enquanto você está pensando nas perguntas, eu gostaria de dizer mais algumas coisas. No dia 9 de janeiro vai ser o nosso último webcast. O ano que vem vamos ter um outro webcast, um ciclo completo de ensinamentos. Vocês podem ver aí na tela, os títulos para isso, e é algo de seis meses, um programa. Todo mês nós vamos ter isso. É tudo sobre compaixão, compaixão, ato, serviço. Eu realmente acredito que todos nascemos para servir. Alguns fazem um trabalho melhor que os outros no processo de servir, mas todos temos que tentar o nosso melhor. Ah, então essas vão ser nossas discussões nos próximos seis meses, vão ajudar vocês, vão me ajudar a fazer isso melhor. Então, esse é o meu desejo e minhas orações. Ir por esse tópico, depois eu também encorajo vocês a visitar o website Ocean of Wisdom, que é o Oceano de Sabedoria. Muitos de vocês sabem, é um website que nós criamos há não muito tempo atrás. Mas, basicamente, nesse website nós temos muitos ensinamentos do YouTube. Estamos tentando colocar todos os webcasts ao vivo lá, para as pessoas que perderam os webcasts ao vivo, para que elas possam olhar nesse website do Ocean of Wisdom e escutar. Tudo está de graça. E também há muitas outras pessoas que eu tenho que agradecer, que estão fazendo trabalho voluntário, colocando legendas, em todos esses ensinamentos, nos webcasts ao vivo. E também, todos os ensinamentos do YouTube, também estão recebendo legendas pelas pessoas voluntárias de vários países. Tem mais de 30, 40 pessoas fazendo isso, constantemente trabalhando nisso. E eu realmente agradeço por isso. Essa é uma das formas de manifestar o nosso serviço para os outros. Tem uma pergunta? A pergunta é, se a profissão... Não sei, essa pergunta parece se a profissão pode ser a verdadeira expressão do meu verdadeiro ser? Quando você diz a profissão, é sempre um certo sentido de relação monetária, troca de dinheiro, nesse sentido. Então, não vejo nenhum relacionamento específico verdadeiro, uma verdadeira manifestação do verdadeiro eu. Não sei. Mas, conforme a expressão em si mesma está sendo abordada, você pode ser um grande, vamos ver... Qualquer coisa que a pessoa faça, por exemplo, inventores, gênios... Às vezes, sim, é possível, acho que é possível que uma pessoa possa manifestar, como uma forma de profissão, a pessoa possa manifestar uma verdadeira expressão de si mesma. Primeiro vamos dizer, qual seria essa mínima expressão de si mesma? Ou uma forma de dizer, nos ensinamentos, nós dizemos, Chile, uma manifestação iluminada. A manifestação iluminada, de certa forma, é uma manifestação sem agenda. Manifestações que acontecem de um espaço puro, com potencialidade plena, calor pleno, e que tem como foco uma necessidade momentânea. Por exemplo, seja o que quer que o universo precise naquele momento, os seres sencientes precisam, ou a sua alma precise, seja o que quer que aquele local necessite, então ele se manifesta espontaneamente. Essas expressões são mais expressões do verdadeiro eu. Mas a maioria parte do tempo, você sabe, quando a gente ama alguém, eu sei claramente que, como pai, quando eu amo meu filho, parece claramente que, olhando de uma forma próxima, claramente, a necessidade de amar está mais em mim do que a necessidade de ser amado. Por claro, claro, ele precisa ser amado, mas, claramente, uma grande porção disso é a minha necessidade. Os seres humanos precisamos de problemas com isso. Nós damos à criança o que ela precisa, mas a gente não deixa elas serem. Quando os pais falham, como bons pais, eles não permitem que os filhos expressem a sua alma plenamente. E o nome do amor, controlar. Em nome do amor, eles controlam. Então, em nome do amor, nós controlamos a alma de outra pessoa em sua expressão plena. Mas ainda, a gente pensa que amor, de certa forma, a expressão genuína, é o que vem do refúgio interior, sem agenda. É mais uma expressão verdadeira do eu. Tem uma outra pergunta? Se o vazio e o espaço são também um conceito de como você sabe que, estando no espaço, você não está se enganando. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É por isso que nós estamos falando de camadas. Quantas camadas você tem? Algumas pessoas... Vocês têm diferentes camadas e você acha que você está no caminho, mas você não está lá ainda. Então, essas perguntas são difíceis. Difícil de responder. E eu acho que, mesmo quando você pergunta essa questão, é apenas uma pergunta. Mas se você praticar isso, você talvez ajude você a reformular essa pergunta. Talvez você tenha que responder ela de outra forma. Talvez a sua questão vai ser dissolvida simultaneamente com a minha resposta na prática. Então, eu recomendo fazer mais como prática, tentar estar mais consciente dentro de si mesmo. Quando a confiança vem, ela desperta e ela não pergunta, não faz a pergunta. A pergunta não é bem uma pergunta. É falar um pouco mais sobre... É o medo de envelhecer. 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 Então, quando vem o envelhecimento, esse é o apego à forma física. Então, todos sabemos isso. Conforme envelhecemos, se você olha, até mesmo na sua página do Facebook, ela te mostra o ano passado, essa hora, uns anos atrás, essa época, ele fica te mostrando uma foto. Então, mostra você de volta para o passado. E você vê imediatamente as mudanças. São rápidas e claro. Se você olhar de forma geral, se você olha aquilo que te incomoda, vai... Se você ficar olhando continuamente para aquilo que te incomoda, vai te incomodar ainda mais. Então, o mais importante é mudar a atenção para outro lugar. Não fique olhando. Não fique constantemente olhando para a sua face, o que está mudando. Ou a sua aparência que está mudando. Não fique olhando. Você vai mudar de qualquer forma. Quanto mais você olhar, mais quanto você não quer mudar, mais vai mudar. É assim, sabia? O estresse não ajuda. E repetir o estresse não ajuda. Então, de certa forma, a prática é claramente, com certeza... Claro, minha resposta é a mesma. Você vai internamente no refúgio interno. É a face que não muda. Se você tem medo de mudança da sua face, conecte-se à face eterna, jovem, que não muda. Claro, você não pode mudar para sempre. Então, quando os medos chegarem, não sente com o medo, mas conecte-se com o refúgio interno. Quanto mais você conectar com o refúgio interior, mais você vai sentir a confiança da não mudança. Você vai sentir mais a juventude e beleza interior. Então, qual é a semente kármica e o que o refúgio interno ajuda a dissolver? Essa é a pergunta. Então, as sementes kármicas são como... Todo momento, nossas experiências, é como uma manifestação da semente kármica. Toda dor, todo conflito, todo pensamento é uma manifestação da nossa semente kármica. O refúgio interno, interior, ajuda com certeza, porque o refúgio interior claramente é a melhor forma de liberá-las. Não é como uma coisa temporária que você se livra. Você se livra para sempre. Estou dizendo que, basicamente, a lição de casa que eu dei, você pode dizer, é dessa forma que você supera as sementes kármicas. Porque se você diz, meu problema é essa pessoa. Isso é o karma. Então, o seu karma, se você tem karma com essa pessoa, é seu karma. É uma semente kármica que está se manifestando. Em vez de clarear isso mais rápido, pode levar muito tempo, porque você está focalizando no lugar errado. Então, quando você valoriza focalizar no lugar certo, as consequências de focalizar no lugar errado você já conhece. Então, é melhor estar consciente do valor e a melhor forma de fazer. Ah, veja o valor disso. Se não, fique consciente das consequências. Não fique consciente das consequências. Quero que você veja o valor de estar no refúgio interior clareando as sementes kármicas. É a melhor forma de olhar para isso. Se de alguma forma você não perceber, não entender, pelo menos é sua última chance. Qual a consequência? O que você está fazendo não está ajudando. Em vez disso, está tornando pior. Mas eu não quero que fique pior. Se você não quer que piore, então não faça o que você está fazendo. Não faça o que você está fazendo, porque produz mais karma. Então, claramente, sim. A lição de casa que eu disse é a forma de superar aquelas sementes. A última pergunta. A parte de mim se sente que isso está perdendo, ou de alguma forma, perdendo de alguma forma, e eu deveria ou poderia apenas tentar. Por que é tão difícil deixar o valor? Pode repetir a pergunta? Pode repetir a pergunta. Uma parte minha quer ir pela porta. Quer dizer, uma parte minha quer ir através da porta. Mas uma parte minha... E parte minha sente como se isso fosse desistir. Tente mais. Por que é tão difícil deixar ir o eu? Desapegar do eu. Isso faz sentido para todos, né? Deixa eu voltar um pouco para trás, então. Por que é tão difícil deixar desapegar do eu? É muito simples. Porque é o único eu que você tem. É o único eu que você acha que você tem. Se você tem apenas um, como você vai deixar ele ir? Você não consegue deixar ir. É o único eu que você tem. É o único que você acha que você tem. É por isso. Mas se você sabe que não é a única coisa que você tem, não é a melhor coisa que você tem, é algo que você realmente nem precisa. Então fica muito fácil, ou muito mais fácil deixar ir. E da mesma forma, a outra porta, se você quer colocar mais esforço... Se você quer colocar mais esforço, por quê? Você confia mais no esforço. Você confia naquele que está pondo esforço. Você confia naquela dor. Você se identifica com aquela dor. Você está tão acostumado de lidar com a dor e com as soluções. É por isso que você coloca mais esforço. De certa forma, você sente que o esforço vai funcionar e que a dor vai clarear e acabar. Isso não é verdade. É disso que nós falamos. Não é verdade. Nós temos que mudar completamente nossa forma de ser. ao menos dar muito espaço para nós mesmos. Tanto espaço. Dar espaço para mim mesmo. Dar espaço para essa dor em particular. Que ela está pronta para gritar com alguém. Não. Ela precisa de espaço de mim. Ela está pedindo espaço para mim. Então, dê espaço para ela. Ok? Então, dê espaço para ela. Ok? Está faltando alguma coisa? Nossa. Como todo mundo sabe, nossa próxima sessão vai ser às três e meia. Nesse horário de New York. As três e meia. Alejandro Chau vai guiar a prática de Houston, Texas. Muitos de vocês sabem que isso tudo está sendo traduzido em diferentes línguas. Nem sei quantas línguas, mas geralmente os webcasts ao vivo são traduzidos em doze línguas. Então, provavelmente em diferentes países vocês estão escutando diferentes traduções. E eu gostaria de agradecer a todos aqueles tradutores com quem tenho trabalhado. Então, ontem, hoje, esse ano novo, no próximo ano novo, quando começamos os webcasts ao vivo, esperamos ter uma tradução em tibetano para os tibetanos no Tibete ou em outros lugares que não entendem inglês muito bem. Vamos tentar, então, ter mais uma língua adicionada aqui. Obrigado a todos. Vamos fazer a dedicação. Vamos fazer a dedicação. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Obrigado. Obrigado. A verdadeira fonte de cura. Um curso pela internet gratuito ao longo do ano sobre o resgate da alma. Webcasts ao vivo, todos os meses gratuitos. Fóruns de discussão em múltiplas línguas. Webcasts gravados. Gravações em MP3. E materiais para impressão por download, neste site. Para mais informações, aprenda mais sobre Tenzin Wangyal Rinpoche e seus ensinamentos sobre o Budismo bom tibetano, neste site e no Facebook. Legenda Adriana Zanotto